Me chama José Vicente Silva E aí, a impressão do governo... Olha, meu querido, sob o respeito do nosso governo Eu... não, eu admiro O que é de verdade, eu falo pra você Não só pra você, mas sim pra o Brasil inteiro, né? Eu admiro muito ele E eu tô acreditando muito nele A retirada dos direitos trabalhistas, você concorda? Não, a tirada dos direitos, isso aí, eu acho que ninguém concorda, né? Não, eu só falo assim, olha, falo assim, que se aposentem Não concordo, não Eu vou ser sincero E armar a população? Você é mentira, você é fulera do PT, que é libertando tudo isso Eu acho que sim É mentira Eu acho que sim Eu acho que é mesmo Os pobres Certo Certo, mas o aumento da criminalidade, você é a favor? Querido, olha, eu acho Eu acho que é o que essa senhora acabou de falar agora Eu acho que é por exemplo curada de gente que... Sim, mas o segundo jornais sério do Brasil Diz que a família Bolsonaro Desde 2000 É envolvida com as milícias do estado do Rio de Janeiro E o Flávio Bolsonaro Deve estar envolvido Deve estar envolvido com a morte da Marielle Franco Isso não é invenção do PT Isso é polícia federal Amidinho, olha, eu vejo falar isso aí Mas só que sobre isso aí Eu não posso dizer nada Quem sou eu para julgar os outros Mas você concorda com isso? Que ele seja envolvido com milícia? Não, se pira a causa Se fosse Eu acho que ninguém concorda Mas eu acho Eu acho que é a história do povo Então a morte da Marielle A morte da Marielle não existiu É a invenção do povo Ela não morreu Existiu Existiu Ela morreu Agora acontece assim Amidinho Nós não podemos Olha, psicologicamente Nós não podemos Acusar ninguém Então quem somos nós para acusar os outros? Não Ninguém está acusando não A polícia federal está investigando E chegou E chegou O Flávio Bolsonaro É O envolvimento dele Empregando Pessoas de milícia No mandato dele E aí O governo Bolsonaro Está querendo abafar A investigação Pois é Meu querido Eu não posso nem Lhe afirmar Porque ninguém tem prova Não tem prova Não tem prova